Nós éramos garotos comuns, até que fomos escolhidos. Daí nos tornamos mestres de dragões e protegemos nosso reino. Agora vamos lutar contra magos do mal, viajar para terras distantes e ajudar nossos amigos. Descubra Dragon Masters e junte-se a nós nesta fantástica série de livros da editora Fundamento. Você tem coragem de também se tornar um mestre de dragões? Dragon Masters, no site e nas livrarias. Dragon Masters, no site e nas livrarias.